Gente, hoje é o último dia da Gear Show 2019. Corre que ainda dá tempo, a feira tá todo vapor. A feira que é referência no agronegócio, esse ano está ainda maior, com mais de 800 marcas expositoras trazendo muita novidade. Aqui é o lugar certo pra você fazer relacionamento com todos os setores da agricultura. Vem pra Gear Show! Vem pra Gear Show!